Estamos aqui com o Make Off da Guitarra de Pau 2.0 Esse aqui é o Gimar, o autor da tão famosa Guitarra de Pau Gimar, diga pra gente o que você fez aí com a versão 2.0 Então, essa daqui é a versão 2.0 Tá vendo que ela tá melhor desenhada Aqui é o botão cima, botão baixo Vamos dar um close no botão cima e baixo Você utilizou botões de Playstation 2, botão de controle Aqui é o de baixo, como se fosse baixo e cima Aqui são os coloridos, né, no caso, um verde Você utilizou botões do próprio controle mesmo Amarelo, azul e abóbora São botões mesmo do próprio controle, né, mais os Clippers Que eu usei na versão 1.0 Os Clippers passam aqui por trás Mostra o close pra gente aí, o close da guitarra Então quer dizer que o molde você usa o guitarra de verdade mesmo Isso, o molde é de guitarra de verdade Então basicamente toda de madeira com... deixa eu ver a lateral dela aqui Ainda falta dar acabamento ainda Entendi Então toda a fiação passa por dentro dela, né, cara? Passa por dentro dela E essa parte de cima preta seria o que? Isso daqui é acrílico O que você utilizou pra cortar o acrílico? Todo o material foi serrado com tico-tico Serra tico-tico Então aqui é a versão 1.0 Feia pra caraca Aqui é a versão 1.0, aquela que vocês conhecem ao meu YouTube Com clipezinho Que seria o contato Seria o contato E aqui era o braço, onde tinha também os clipes e os fios Aqui, galera, também já tá pronto já o esquema de dar o especial Botando ela pra cima Aqui no caso vai ficar assim Isso daqui é parafusado aqui atrás dela Não tá filmacinho a sua mão? Ah, tá Isso daqui é parafusado atrás dela Aqui vai ter uma caixinha que já tá pronta também Ah, no caso Ela vai ficar assim Ela é assim Certo Parafusado aqui é que vai ter o fio de contato Que vai ser um conectado aqui e o outro conectado aqui no final Quando você levantar ela Vai fazer isso Fechando o contato E o especial vai dar Põe ela em pé Tá Isso daqui já foi testado Tá funcionando Quando voltar ao normal O contato desce novamente Ok E aqui É o efeito Para guitarra Foi também aproveitado o analógico No caso O controle analógico No Playstation 2 mesmo No próprio Playstation Já tá Já Aqui vai ter Vai ter um buraquinho aqui Vai sair tudo daqui de dentro Aqui é o botão select No caso O start Já tá pronto também Funcionando também Entendi O analógico também já está pronto Funcionando O efeito vai ficar Tá Voltando a parte do efeito Você usou um botão analógico Por do controle original Isso Aqui é o analógico A gente tem que descobrir Onde que é a solda Correta Já descobri Já está pronto Já também Aqui no caso É uma borracha De aquário Com uma antena velha Você vai Você vai Encaixa ela aqui O efeito vai ficar assim A guitarra aqui Você vai fazer assim Vai ser o efeito dela Para a direção correta Como no jogo Isso Tá Mais uma vez Aqui as duas guitarras Esse molde você fez Com caneta e papel E uma serra tico-tico Perfeito Baseado Em uma guitarra de verdade Isso Ela foi só reduzida Assim E assim Mas o corte Esse corte aqui Esse corte aqui É o tamanho original Ela só foi só compactada O braço O braço também O braço também É corte original Isso daqui É tudo desenho de guitarra original Só que para reduzir Agora fala um pouquinho Sobre a parte do controle Das soldas A parte das soldas É o seguinte Cada um tem um contato Que fecha com o ground No caso aqui o terra Ou vocês quiserem chamar Aí você solda Eu preferia fazer assim Fazer uma central Para não ficar quebrando solda Porque é muito chato Fazer a solda Direto no controle E puxar os fios para ela Seria pior ainda É muito fácil Quebrar a solda Aí eu puxei a solda Parafusos Que esses parafusos Eu saia direto Para o cabo da guitarra É mais fácil de trabalhar E não fica quebrando a solda Toda hora Tá Eu fiz um ground aqui Todos eles Para fechar contato Fecha com ground O número de fios Foi diminuído Em comparação a Guitarra 1.0 Porque na 1.0 Eu não sabia Eu puxei dois pares de fios Para cada botão No caso não precisaria Só puxar só o fio do contato E puxar o terra Quando juntasse lá na guitarra Ia fechar o contato Tá legal Agora a parte do pedal É galera Isso aqui eu fiz no pedalzinho Levante aí Para Tá vendo Aqui é o efeito Isso aqui ficaria como opcional Tá Porque tudo vai funcionar na guitarra também Aqui é como se fosse um acessório Digamos assim Aí aqui é o efeito Aqui seria para dar o especial E aqui é o start E como é que você fez a parte da mola A parte da mola É o seguinte Ela mais nada menos que dois parafusos Um em cima com contato E um embaixo Para dar contato também E aqui São molas de caderno Aquele Espiral Espiral de caderno Cortado E eles estão funcionando como mola Feito Ok Então vamos para a prática agora Guitarra de pau 2.0 Vai escolher que música aí Vai escolher que você está fazendo a música A parte da mola Estou vendo que para baixo funciona A parte da mola funciona Tudo bem A parte dos botões aí São dois botões mesmo Trata de controle Como é que você fez bravo com os botões? Isso daqui é com curadeira Curadeira? Tamanho 12 Curadeira tamanho 12 A bala que é tamanho 12 Performance guitarra de pau Essa aí é boa O negócio está evoluindo 3.0 vai até voar 3.0 com certeza Já vai estar com o efeito aqui E o start aqui Start funcionando no pedal Vou apertar de novo Todos os botões funcionando A gente vai fazer um outro E aí Isso daqui Você tá lá Como você vai Então Você tá lá Você tá lá Você tá lá E aí Você tá lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL